O Festival de Diversão Arte Verão que acontece no mês de janeiro em Ouro Preto traz uma exposição que mostra a evolução dos brinquedos, como a coleção de jogos, bonecos e muito mais. Confira! Você sabe qual foi o primeiro brinquedo que surgiu? E como era brincar em uma época em que a internet ainda não havia sido inventada? É isso que mostra a exposição, a fascinante história dos brinquedos. Essa exposição, o nosso foco principal é o resgate da memória, da infância, a ludicidade no geral. Porque acho que as crianças brincam e os adultos têm aquela ideologia. Se os adultos não brincam, mas todo adulto tem uma criança no seu interior. Então é esse resgate o nosso foco, voltar à memória, à infância. A partir de uma linha cronológica, a exposição mostra a evolução dos brinquedos que nem sempre foram feitos com o intuito de diversão. Hoje uma criança, uma menina, ganha uma boneca, a boneca fala, anda. Já os brinquedos antigamente não, uma bonequinha, para você fazer com que ela mudasse de fase, existia uma bolinha na cabeça que tinha que girar. Ela dormindo, aí girava. Ela chorando, girava a cabecinha. E hoje em dia não. E os brinquedos tinham outro propósito antes. Às vezes não foram criados para ser brinquedos. Eles foram criados com outro intuito, por exemplo, um dado. Um dado era para se gerar sorte ou azar. Uma pipa. Uma pipa era um meio de comunicação. Depois que passou a ser um brinquedo. O resgate de bonecas traz lembranças para alguns visitantes. A dona Neuzi perdeu uma quando era criança. E pôde relembrar quando viu na exposição uma parecida com a que tinha. Esse resgate de boneca eu gosto muito. E tem muitas, muitas não, duas só. Mas tem duas bonecas, né? Nas caixas ainda, entendeu? Gosto demais. De todos os brinquedos, afinal, gosto muito. Mas das bonecas, está sempre aqui, todas elas. Gostei demais. E tem uma que eu ganhei quando era muito pequenininha. Eu acho que é o mesmo material. Eu esqueci na chuva, a boneca acabou. Aí eu sei que eu chorei muito. Agora eu gostei muito porque eu revi a minha boneca. E visitar a exposição é voltar a ser criança. Com jogos gigantes de tabuleiro espalhados no chão da galeria, os visitantes podem brincar e se divertir. Além dos brinquedos que nós estamos em exposição, nós colocamos alguns jogos gigantes também, como dama, corrida maluca, pega varetas, que as crianças e os adultos têm a oportunidade de brincar. Os pais com as crianças, porque hoje em dia o tempo está corrido, os pais não têm esse tempo para brincar com a criança, esse momento. E aqui é a oportunidade. A exposição a fascinante história dos brinquedos fica aberta até o dia 17 de janeiro no Museu Casa dos Contos. O horário de visitação é segunda, de duas às seis da tarde, e de terça, domingo, das dez da manhã às cinco da tarde. E aqui é o horário de visitação.